Salve rapaziada, tô aqui pra falar sobre o More Legends. O que é o More Legends, Jiuqueira? É uma plataforma braba que contém mais de mil guias pra você ter uma gameplay elevada. Só isso, Jiuqueira? Claro que não. Lá, você ainda encontra mais de 1500 quests brabíssimas do jogo. E ainda é de graça. Caramba, Jiuqueira. Né, meu parceiro? Então o que você está esperando para se juntar a mais de um milhão de usuários? Use o código JUKES para 40% de desconto e comece agora mesmo. Acesse More Legends e se torne um deus do jogo. Um abraço do teu brother, Jiuqueira. Esconde a fila, Jiuqueira. Não, pô. Hoje é dia dos Monochamp. Hoje eu quero ver todo mundo banindo nenhum. Nessa porra. Ah, eu duvido. A Salon Kill não tem nível para isso. Para deixar seus medos alado. E não banir nada. Me dê troca. Estás louco? Primeira do dia. Depois do nosso discurso dos Monochamp. Ai, seu vagabundo. Eu só queria jogar de zede. Só não de zede. Corque. Achas? Achas? Que pandeces, Jiuqueira? Achas mesmo? Não tênes como afundar. Jiuqueira. Jiuqueira, poderia mandar outra, minha amiga? Ela é muito sua fã. Quais lives testadas ela passava por uns problemas. É Camila o nome dela. Salve pra tu, Camila. Tá ligado? Tudo passa essa porra, tu vai ficar bem. Porque tu é brabo. Agora se enfia da puta. Que banira, meu chefe. Picar, meu chefe. Vou ficar bem, não. Menos 20 perder ali na conta, seu vagabundo. Daqui é meia horinha, obviamente. Ó, o Yas vai nascer. Vamos matar ele. Pegou o nosso campeão, seu vagabundo. Barreira. Boa. Consegui o tá, pelo menos. Caralho, mano. Esses filhas da puta, velho. Veio todo mundo pra cima. Só porque Jiuqueira tava low. Boa, rapaziada. Deu bom pra vocês, hein. Baniram o meu champion. Picaram o meu outro boneco. Acharam que ia me tirar do jogo. Magabundos. Porra, rapaziada. Deixa eu jogar Zed aí, cara. Tu bana o meu boneco. Pica o outro que eu ia jogar. E mesmo assim perde. Deixa eu ir com o bonecão então aí, pelo amor de Deus. Mas se tu dá gols. Bana o boneco que o monochampion do meu time estão. E pica o que eu quero jogar. Você no mínimo tá desesperado por PDL. E mesmo com essas três vantagens, super vantagens. De poder ver o mapa inimigo. Tu perde. Mano, a comp dos caras é feita contra Zed. Contra um, Zed. Não contra o Z. Desde quando vai de mim contra a Zed, juqueira. Fala nada pra você não, cara. Juqueira, tô bêbado. Eu vou campar vídeo pra aparecer na live. Já é. Caralho, que porra é essa? Boa. Eu dou um, meio que um dab, tá ligado? Mas como? Não é com a minha mão, é com o meu bagulho que vem de trás. Deixa eu ver se o combo dele é clima. W, deixa o cara dançar. Daria quezinha. W, deixa o cara dançar. Daria quezinha. Oh, Jesus. Que combozinho gostoso. Deixa a nerfada, juqueira. Zed quem? E aí, Jarmanzão. Tranquilo, meu parceiro. Uh, 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 uh. Tá bêbado, cara. Tá bêbado, que eu ponho de joqueira. Cara, é muito gostosinho. Eu não consigo explicar, mano. É uma skin gostosinha. Jarmanzão tá top side. Jarmanzão tá top side, cara. Bate da 2x1. Um. Matar aí Com assistência, rapaziada Com assistência Ah, Vlad, tu não fez armadura Tu não fez armadura Vlad Calma aí, calma aí Deixa eu matar o Jarvan na jungle dele Opa, tá bêbado Tá muito bêbado Caralho O cara tá na Disney Meu Deus do céu Ele não morreu Gente, ele não morreu F-Dukes Ganka aí, Jarvanzão Tá falando no al, mas quando veio, morreu Ganka aí, pô F-Jarvan Tá bêbado, tá bêbado Caralho, eu morri Ah, tem um Pyke aqui, cara Tinha dois no drag E quem chega primeiro é o Pyke Ah, como é bad Como é bad, como é bad, gente Eu quis deixar o Vlad low, tá ligado Sendo que como Eu gastei mil Ignite Minha ult no Jarvan O Vlad tinha Ignite Ult e Flash Vira nele, mano O que é isso? O que é isso? Bornezão Bornezão, você tava vivo Bornezão Contra o ciclo parado, Juqueira Já é, gente Calma que esse jogo tá rápido Ele tomou a marca Ele tomou a marca Demorou esse W, parceiro Bovinho, outro bobinho Vai, não dá pra levar Garvan tá doido Garvan está No mínimo Doido, Garvan O que? Nossa, eu errei no Flash Eu errei meu Flash Cara, dá o Tataque, mano Qual o problema Nessa gente com o Tataque, velho Eu quero vir isso O jogo já tá trolando Já, né Tem o Flash Show O computador apaga É bom do BCD também Eita Super Nível máximo, gente O que que eu fiz, cara? Ai, tiltei, cara Tiltei Tiltei O que que eu fiz? Mano Eu sou a porra de um Zé Eu tenho que explitar, mano Aí vagabundo vai pro top Pra levar o top Não leva o top Vai pro miss Começa a farmar a minha wave Fico puto Fico puto Fico puto Fico puto Fico só o tilt, hein, gente Caralho Olha os alternadinhos Tá louco? Continua Pô, desse tua vida, meu parceiro Só continua Olha lá, o cara vai ser obrigado a ficar aí, mano Por Deus, a gente pega a pressão no místico e já pode rodar pro Baron, velho Vem, 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 vem Vem, Luciano, meu Deus do céu, velho Porra, dá pra fazer tão tranquilinho, mano Orne morto, Vlad tá bote Os caras só ganham faz e você vai participar, mano Ai, meu Daram a porra toda em mim, ainda dei dano pra caralho Vambora, time Meu time ganha, meu time ganha Meu time ganha Hoje veio da última do Pyke Isso foi muito importante Boa, time Boa, time, caralho Dar a porra toda em mim, velho Vai tomar no puto Olha o NAR Brabo Se o NARCHES foi tanque, hein Isso aqui já foi Isso aqui já foi também Botei o Pyke É isso aí, caralho Ninguém reparou na lua É isso aí, caralho É isso aí, caralho É onde voltou, mano Que bagulho bagunçado, mano Jovem Pan Tô de volta aqui na base Então pare Prodoto é que é uma perra É total Só pergunte que ela sabe Não sabe Eles falam, para, para Meu mundo e para lá Isso aqui é, coloca na base Oque é crédito Tchau, 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 tchau.